E aí, suave? De boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é mudar ali o nosso componente Card Game. Ele hoje só responde, na verdade só faz o componente com o logo da Alura. O que a gente quer fazer é com o logo da Alura, com o logo do Javascript, com o logo do HTML e do CSS. E quando está com o logo do HTML, CSS e do Javascript, eu quero também mudar a cor de fundo que tem no cartão, beleza? Porque a gente vira ele ao contrário. Então esse aqui é o rolê, igual está no nosso layout. Então se liga só o que a gente vai ter que fazer aqui. Hoje o resultado está assim, né? Se a gente entrar ali no navegador, deixa eu colocar aqui, local host, parte 3000. Deixa eu ver se foi legal. Ali, está desse jeito. Deixa eu tirar o zoom aqui, que tem um zoom gigante. Botão direito, expressionamento e colocar na versão mobile. Deixa eu dar um zoom aqui no developer tool, senão ninguém enxerga nada aí, né? Sei lá, porque estava sem zoom. Então repara, só está o da Alura aqui. E no nosso layout, na verdade, a gente tem o da Alura e quando tem a carta virada, ela fica rosa, né? A cor do fundo fica rosinha. Então a gente tem que fazer esses efeitos aí. Mas primeiro, eu quero dar a possibilidade do cartão, sem ser ainda parte do CSS, que a gente deixa para outro momento. Eu vou fazer nesse daqui mesmo, que o CSS é bem pequeno. Eu quero, na real, criar só mudar a imagem. Permitir mudar a imagem no momento que eu vou usar o cartão. Defini o que vai ser de imagem no cartão na parte de trás, beleza? Hoje, a gente tem aqui no nosso card frontback, só o card normal, sem valor nenhum, que aí beleza. Sem valor nenhum, posso considerar aqui a Alura, que é o primeiro. Mas é o segundo, que é o de baixo ali, que está representando a parte de frente e a parte de trás do cartão. Então, eu quero fazer o seguinte. Eu quero chegar aqui e escrever assim, ó. JavaScript e, de alguma forma, esse JavaScript já imprimi ali o logo do JavaScript. Aí que é a parte bacana. A gente está passando aqui um argumento, né? Um parâmetro para a nossa função. Mas dentro do nosso objeto, o card game ali, o nosso componente, ele não recebe nada como parâmetro. Então, a gente tem que colocar, a partir de agora, isso, né? Qual que é o logo, qual que é o ícone, vamos chamar assim. Icon. Então, a gente tem que trocar o tipo de ícone aqui que a gente tem na linha 6. Então, repara que hoje é a Alura Pixel. Então, eu vou, em vez de imprimir a Alura Pixel aqui, eu quero imprimir, no lugar de Alura Pixel, o valor que a gente joga na string ali do icon. Então, eu vou jogar cifrão, abrigode, abrigode e colocar aqui o icon. Mas, para isso funcionar aqui da felicidade, lembra que tem que estar dentro do template string, que a gente já está, está tudo funcionando de forma maravilhosa e linda. Então, vamos ver se vai funcionar legal. Voltar no navegador, ó, e sumiu tudo, né? Agora, a gente não tem nada, nada mesmo. E a outra coisa que a gente pode receber aqui, em vez do icon, só o icon, né? Recebe o icon e recebe o alt desse icon, né? Então, eu vou colocar aqui o nosso alt. Por que o alt? O alt é a ideia de você falar o que é em pequenos textos ali, um texto bem curto e direto. Então, no nosso caso aqui vai ser o logo da Alura, né? Logo da Alura não, logo do Javascript aqui no uso, né? No nosso card frontback. Então, eu vou colocar vírgula, o segundo parâmetro, que é o nosso logo do Javascript. É isso que a gente tem ali, logo do Javascript na felicidade. Agora sim. Agora a gente pode voltar aqui e salvar e passar o alt aqui também. Então, cifrão, a bigode, a bigode, a gente passa aqui o nosso alt na felicidade. Então, essa é a estrutura. Vamos ver se já resolveu, né? Se passou ali, ó. Passou, ó. Aqui no de baixo a gente consegue ver. Deixa eu dar um zoom aqui pra você, ó. Olha lá. A gente consegue ver que tá logo aqui o Javascript escrito, né? Como alt. Aqui tá um defined, então não foi definido. Mas era interessante, se eu não defini nada, já carregar o logo da Alura. Essa é a regra que eu gostaria. Então, no primeiro cartão, quando a gente tá usando aqui no card frontback, eu gostaria que nessa linha 6 ficasse, uma vez que a gente não passou nada, já ficasse o padrão, que é o logo da Alura, que é aquele logo, traço pixel, e o texto, que era o alt, que era o logo da Alura. Mas a gente não tem como fazer isso. A gente teria que definir um padrão aqui dentro. E aí que é a maravilha que a gente tem no Javascript novo, no Javascript moderno. Você pode atribuir um valor default, um valor padrão, caso não seja passado nada para um atributo, para um argumento. Para um atributo não, perdão. Para um argumento ali do nosso componente. Então, eu vou passar aqui, ó, nesse argumento, o valor do ícone, que era Alura. A gente apagou Alura Pixel. Acho que era isso. Vamos ver se ela era Alura Pixel mesmo. Imagens, ó, Alura Pixel. Perfeito. E o alt aqui, igual. Então, se não tiver nenhum valor, a gente vai receber aí o logo, atribuir, na verdade, o logo da Alura. Ó lá. Aí já funcionou, voltou a funcionar normalmente. Agora eu só posso tirar o zoom. A única coisa que está funcionando é a parte de Javascript. Por quê? No momento que a gente joga Javascript.png, não existe o Javascript.png. Então, a gente tem que trazer ali, importar do nosso Figma, o ícone do Javascript que a gente criou com o Pixel Art. Então, vou voltar aqui na felicidade. Vou dar um duplo clique, até chegar aqui no nosso ícone maroto. Vou na parte de design, aqui na parte de export, vou exportar. Aí eu vou aproveitar e já exportar também o do HTML, para facilitar a nossa vida. Aqui embaixo, Export do HTML. Seleciona, dá um duplo clique, até chegar aqui no logo do CSS, que está aqui atrás de mim, está vendo? Não dá para você ver, porque tem uma cadeira. Deixa eu ver se consigo subir aqui agora. Opa. Está aqui na felicidade. Então, está selecionado. Vou importar aqui e dar um OK novamente. Beleza? Então, essa é a estrutura base aí. Agora a gente tem os três logos aqui, baixados, bonitinho. Vou selecionar o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou dar um CTRL-C e ir até a parte do nosso projeto, que a gente pode fazer assim, para ir mais rápido, voltar ali no nosso Visual Studio Code, clicar com o botão direito. A gente tem aqui, Open Content Folder. Aí você clica isso aqui, já abriu aqui para mim. Agora eu posso abrir imagens e dar um CTRL-V. A única coisa que eu vou mudar, eu vou escrever aqui, só CSS.png. Aqui só HTML. E aqui só JavaScript. E pronto. Isso é o suficiente. Gente, então a gente vai receber o JavaScript, quando passar JavaScript, aqui altera para JavaScript. Quando passar HTML, altera para HTML. Quando passar CSS, altera para CSS. E assim vai indo. Tem um refresh e já voltou a funcionar normalmente. Legal? Então, repara. A parte de receber uma propriedade. Propriedade não, né? Um parâmetro aí. E aí, pegar isso como argumento dentro da função, já está funcionando. Então, a gente passou aqui o parâmetro maroto, cadê? Quando a gente usa, a gente passa aqui o JavaScript, logo do JavaScript. E aqui no nosso componente mesmo, nosso card game, a gente espera receber um icon e o alt. Caso a gente não receba nem o alt, nem o icon, nem o alt, a gente define como default. Aqui a gente passou como igual, igual. Passou como default. o alt, o Alura Pixel. É muito comum você ver aqui, sem o espaço. Vezes, tudo juntinho. Aí é uma questão de layout de código, você que decide. Vai funcionar também. Mas quando eu salvo aqui o preacher que eu tenho configurado e que fica aí arrumando o meu código para manter algum padrão, para não ter que me preocupar com isso, deixa com um espaço no igual. Eu gostando ou não, eu deixo seguir assim que fica mais feliz, pelo menos fica padronizado. Então, Alura Pixel, logo da Alura, na felicidade. E é isso. O preacher, ou Pritter. Também a pronúncia eu acho que certa aí com dois R's. Beleza, com dois T's, perdão. Então, esse que é o rolê. A gente já tem finalizado essa parte. Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? A gente viu basicamente o parâmetro argumento e o valor default, caso a gente queira definir para um componente, quando a gente estiver usando. Isso a gente vai usar bastante, na verdade. Muito, muito mesmo. E é interessante você definir um valor padrão, que a gente chama isso de fallback. Você está garantindo que vai ter sempre, pelo menos, o ícone da Alura. Sempre o cartãozinho da Alura ali na felicidade. Bacana? Então, essa é a regra aí que a gente tem basicamente. Agora, a gente já finalizou o que eu queria nesse vídeo. Agora a gente faz aquele padrão de comitar, já atualizá-la no nosso repositório do GitHub. E eu já vou deixar disponível aí no link para você na descrição. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, eu vou voltar aqui no texto terminal, dentro do nosso próprio VS Code. Então, eu vou dar um Ctrl-C, vou dar um Ctrl-C para derrubar o nosso servidor. Vou dar um git status para ver o que foi alterado. Então, a gente alterou o card front, back, o card game. A gente adicionou várias imagens. Primeiro, eu vou adicionar as imagens. Então, eu vou dar um git add aqui, ó. Images, asterisco. Então, eu vou dar o git status. Aí, ó, tem a modificação em todas as imagens. Então, eu vou fazer esse commit primeiro. Então, git commit, enter. Será que tem alguma coisa de image aqui, ó? Deixa eu ver se tem aqui. Alguma coisa de image. Parece que não, ó. Ah, opa, foi mal. Escrevi image errado. Image... Hum... Hum... Não. Não tem nada de image. Tem alguma coisa de assets. Aqui, ó. Add or update assets. Então, a gente está autorizando o assets, né? Então, é isso que a gente fez. Então, add tree images. Javascript. CSS and HTML. Pronto. É o suficiente. E um git push aqui na felicidade. Para atualizar o repositório remoto. Vamos ver se já atualizou. A gente pode abrir dentro aqui do nosso... Nosso navegador. GitHub. Marco Bruno. Aí, a gente coloca aqui. Curso de Javascript para React. Vamos ver se foi legal. Ó, já foi legal aqui. Ó, tá vendo? Add tree. Add tree. Então, a gente adicionou de boas. Agora, o que a gente vai fazer. Vamos dar um git status aqui para dar uma verificada na felicidade. A gente tem duas alterações e dois componentes. A gente alterou um componente. Depois usou a alteração do componente. Só que se eu mudar um, já impacto também o outro, né? Se eu altero o card game, eu impacto diretamente o nosso card frontback. Na verdade, não, né? Porque sem parâmetro ia ficar dois logos da Alura. Então, eu posso colocar a alteração primeiro do card game e depois falar que a gente adicionou o do Javascript. Então, eu vou fazer isso. Git add. Então, a gente fez uma alteração ali real, uma melhoria, né? Então, foi uma melhoria, uma nova funcionalidade do ponto de vista do componente. Agora, o que a gente colocou agora é possível. Now, possible, change icon. Acho que é assim, né? Possible, acho que é com dois S's. Se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, eu sempre olho no deep L. Now, possible. Agora, agora é possível. Now, is possible. Agora é possível. Change. Trocar o icon. Mudar o ícone. Perfeito. Acho que isso aqui ficou um pouquinho melhor, né? Is possible. Não confia no meu inglês, tá, chat? E você que está assistindo aí, depois no YouTube. Legal. Sempre desconfio no meu inglês, porque eu estou estudando inglês. Mas ficou, acho que, minimamente viável. Vou dar um git push para atualizar o repositório remoto. E agora está faltando só o card from back, que é onde a gente está adicionando o back ali, dois cartões de Javascript. Então, git add, ponto, git commit. A gente adicionou mais uma funcionalidadezinha na felicidade. E o que a gente fez foi adicionar o cartão, o card game com Javascript. Com o ícone do Javascript. Ícone do Javascript. Ícone do Javascript. Javascript icon. Agora sim. Vou dar um enter, ctrl x e um git push para atualizar o repositório remoto. Vamos ver se foi legal, foi feliz. Eu acho que foi. Foi. Agora sim. Agora a gente pode voltar aqui no navegador, dar um refresh e voltar aqui. Ah, ali eu derrubei, né? Aqui, ó. Dá um refresh aí, ó. Add the card game with Javascript icon. Então tá bonitinho. E você já vai encontrar aí na descrição desse vídeo o link direto para essa parte aí, caso você queira, do projeto, beleza? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo para você. Valeu aí, brigadão e bora para o próximo. Partiu. Falou.